o canal trimbusólogos sejam todos como sempre muito bem vindos por aqui desde já peço a todos vocês para que deixe o like ative o sininho para que você receba as notificações aqui do canal e se não for inscrito considere a se inscrever não deixe de acessar também nossas redes sociais em outras plataformas é simples é fácil só procurar por trem os ólogos e hoje nós estamos vejam só em com um dos xodos aqui do canal que é um caio gaivota raríssimo caio gaivota esse ano de fabricação mil novecentos anos e 75 e esse realmente é um dos meus preferidos e vamos dar um tour pela parte externa desse caio gaivota e bom ele tá fechado agora mas vamos tentar dar um jeitinho brasileiro assim digamos para que possamos filmar a parte interna desse caio gaivota também bom então esse é um caio gaivota 2 tem algumas algumas diferenças entre 12 os faróis redondos faróis já retangulares 12 parte traseira também tem diferenças ele que no caso encarroçado com chassi mercedes-benz o 3266 tem até magiros caiu gaivota encarroçado com magiros em imagina bom vamos lá então esse que é um dos meus preferidos vocês eu mostrar os motivos pelos quais eu gosto deste modelo iniciando ali pelas luzes delimitadoras ali em cima aqui e talvez não seja possível notar no vídeo mas é bem grande aqui tem um 321 você vê a diferença olha só do 321 e do gaivota bem diferente ele que está equipado com milhas detalhe detalhe para a placa preta então veículo de colecionador e aí está aí o gradinho dianteiro as setas do mesmo aqui uma protuberância acima dos faróis detalhe aí do retrovisor motorista creio que não gostava muito hein mas é um charme é um charme um charme vidro dianteiro aqui no caso um bi partido e ali em cima tá como são paulo rio no caso é um adesivo né mas esse são paulo rio faz alusão a empresa que mais comprou deste modelo de carroceria da caio que foi a única que fazia a linha são paulo rio e durante algum tempo quem reinou nesta linha foi ele caio gaivota além da única outras empresas como penha também tiveram na frota caio gaivota bom tá aí então a panorâmica da parte dianteira ali uma curvatura plano de fabricação 75 prefixo do carro mil novecentos e setenta e cinco propriedade este da vip bus que é uma locadora além de fazer comércios de ônibus então vamos lá vamos continuar o tour pelo caio gaivota aqui na parte dianteira vejam só essa janela aqui do chofer vejam só esse desenho como já é diferente olha só e aqui no meio uma coluna lá inclinação como era de época chega aqui tem essa quebra e a parte da frente aqui fica o chofer ali primeiro segundo conjunto de poltronas aqui a parte do chofer e olha aqui essa proteção que legal ela tinha uma inclinação né ó tipo um bico e também bem aerodinâmico e como toda a carroceria né parte interna também tinha os seus detalhes diferenciados e vejam só dá para anotar por aqui uma inclinação vou tentar um ângulo aqui olha só uma inclinação legal na parte dianteira vamos continuar o tour como eu disse ali detalhe aqui para o capricho no acabamento da da seta do veículo do retrovisor aqui detalhe também para a gaivota do caio gaivota continuando aqui na lateral olha só aqui olha o acabamento olha o detalhe continuando aqui o repetidor de seta quase no meio do veículo já hein que pega um belo de um espaço como eu disse ali onde fica o chofer a divisão primeiro conjunto de poltronas segundo conjunto de poltronas acaba aqui no terceiro hein na terceira fileira bem grande realmente como de época tínhamos aqui os frisos detalhe aqui para os rebites aqui na parte de baixo não tínhamos essa parte frisada mas aqui continua o rebite e vejam só lá do para-choque continua aqui como uma proteção assim digamos anti-colisão olha só um delimitador que circundava todo o carro olha só essa poltrona gente olha isso no reflexo do vídeo dá para ver né temos um flash aqui ó e vai ter vídeo do flash no canal também hein aguardem seguindo janelas como eu já citei inclinadas como de época aqui uma duas três tulhas detalhe aí para o cubo de roda roda de alumínio aqui no caso né queria que o original não era mas culminou bastante aí com a carroceria ficou legal valorizou hein bora passear por esse caio gaivota aqui o gradil aqui o gradil do motor aqui olha só hein não sei se é para abastecimento ou para líquido do radiador enfim uma entrada ali aqui na parte traseira aqui na parte traseira os mercedes-benz os 355 esses 326 no caso do caio gaivota 2 tinha essa divisão essa chapa aqui no meio dividindo o vigia traseiro no 1 também era bipartido mas apenas uma coluna fina como ali por exemplo já no 2 essa chapa e olha só tivemos sorte de estar aqui tampão aberto para a gente poder apreciar o motor 326 mercedes-benz desse caio gaivota e olha só tudo limpinho chega até brilhando algumas peças aqui é isso mesmo é líquido de arrefecimento correias também tudo novinho cara que fantástico VIP bus ali adesivo comércio de ônibus que espaço ao que parece para estepe muito legal como eu disse aquela parte ali na lateral que vem seguindo e junta-se olha o para-choque olha só a aerodinâmica desse carro é bem diferente viu hoje 2023 imagina em 1975 como esse veículo devia chamar a atenção se hoje ainda olha só pessoal ali hoje ainda atrai olhares imagina imagina em 1975 no caso esse é um dos últimos a serem fabricados salvo engano foi 64 até 1976 a fabricação dos caio gaivota então esse daqui 75 foi um dos últimos a serem produzidos pela caio lanternas aqui detalhe as mesmas ali do dos primeiros gabriela tinha também no bela vista o carro está bem íntegro ali as luzes delimitadores acima também impecável vamos continuar o tour olha só vou tentar um ângulo aqui não sei se vai ser possível ali temos o flash aqui o 3 2 2 1 também com a tampa levantada mas é deu pra ver sim olha a comparação do flash com a curvatura desse caio gaivota aqui olha isso gente ali também olha só bem bem arredondado olha a diferença do flash flash que já não é tão quadradão assim aqui temos um marcopolo 3 bem mais quadrado 4 marcopolo 5 olha a diferença veículo com a aerodinâmica bem diferente mesmo cheio de curva aqui a tampa sobre o motor na parte inteira interna dá pra ver que é acarpetado com carpe mais uma imagem aqui do cubo de roda detalhe aqui pra essa sobressalência acima da parte da roda mais uma duas três tulhas não sei se vai ser possível notar no vídeo antes de eu mostrar esse detalhe aqui também aqui ó dura alumínio veja só que legal é que tá brilhando bastante não sei se dá pra notar no vídeo assim como a roda brilhando polida que capricho da vip bus parabéns gente parabéns mesmo rodas alcoa magnífico veículo ali tem só um pininho ó aqui da parte de fora parece como um parafuso mas tem só um pininho redondinho pra abertura e fechamento das janelas janelas bem pequenininha também tem uma divisão aqui então o detalhe que eu ia mostrar também na lateral dele é esta não sei se vai dar pra notar no vídeo opa aqui tem uma espécie de curva ele não é reto tem uma curva bem grande aqui na lateral deixa eu dar alguns passos pra trás não sei se vai ser possível visualizar acho que não mas aqui ao vivo é um detalhe que chama bem a atenção viu mais um pouquinho da parte interna ali a proteção pro chofer eu vou mostrar janela tá aberta vou mostrar pra vocês mais um delimitador ali em cima tá aí então esse tour pelo Caio Caio volta 1975 da Vipbus esse além desse tem mais dois que estão em condições de rodar são os três se não me engano é isso mesmo três são os três únicos em condições de rodagem esse da Vipbus um que tá no museu da família Macioli que pertencia a única e mais um que pertence ao Corinthians o mosqueteiro são apenas os três em condições de rodagem ainda tô tentando filmar aqui esse ângulo pra pegar a curvatura acho que agora dá tá aí então um pouquinho do Caio Gaivota pra vocês consegui sim autorização pra fazer imagens rápidas da parte interna vou deixar agora no final do vídeo filmagens rápidas porém de muito valor desde já agradeço a cada um de vocês por nos acompanharem mais esse vídeo se você gostou dá o like ativa o sininho para receber as notificações inscreva-se e até a próxima viagem Caio Gaivota vamos dar entrada aqui né o sininho o sininho o sininho o sininho a a o o a Obrigado.